Eu não vou ficar sofrendo com você Se não deu certo o nosso amor, a culpa não foi minha Perdi as contas das vezes que fui te procurar Mais de mil vezes te liguei, você não atendeu Flores, caixas de bombom não adiantam mais Como o truque de magia desapareceu Se não deu certo o nosso amor, a culpa não foi minha Eu me entreguei, me dediquei, fiz tudo o que eu podia Sabe quando você vai me ver? Não dá, não dá Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei, acordei Não vou mais te procurar Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei Não vou mais te procurar Sucesso Perdi as contas das vezes que fui te procurar Mais de mil vezes te liguei, você não atendeu Flores, caixas de bombom não adiantam mais Como o truque de magia desapareceu Se não deu certo o nosso amor, a culpa não foi minha Eu me entreguei, me dediquei, fiz tudo o que eu podia Sabe quando você vai me ver Ficar sofrendo não dá Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei, acordei Não vou mais te procurar Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei, acordei Você é garota safada G Fechei as contas das vezes que fui te procurar Mais de mil vezes te liguei, você não atendeu Flores, caixas de bombom não adiantam mais Como o truque de magia desapareceu Certo o nosso amor, a culpa não foi minha Eu me entreguei, me dediquei, fiz tudo o que Bom dia Sabe quando você vai me ver Mão pra cima Nunca mais Ficar só Não dá Ficar chorando Não dá Acordei, acordei Não vou mais te procurar Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei Ficar sofrendo não dá Ficar chorando não dá Acordei, acordei Não vou mais te procurar Ficarwszy Ficar sofrendo não dá